É muito bom estar aqui, ainda mais para poder encorajar muitas pessoas. Eu vou falar para vocês sobre o meu testemunho, que pode ser um problema completamente diferente do que o que você está vivendo agora, mas o nosso Deus é o mesmo. Então, o Deus que me ajudou, o Deus que me acudiu, que me acompanhou, num dos momentos mais difíceis da minha vida, é o mesmo Deus que está com você agora. Eu queria ler a passagem do livro de Jó, capítulo 14, do 7 a 9. Essa palavra eu recebi na primeira visita que eu recebi em casa, eu não sei se a Fátima está aqui, acho que não, ela levou uma missionária amiga nossa e a missionária trouxe essa palavra e quando eu ouvi, eu falei, ai Jó, não estou muito afim de Jó, mas foi uma bênção. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta nova. No dia 19 de setembro de 2014, eu recebi o resultado da minha biópsia. O resultado era um câncer de mama maligno. E o engraçado disso é que não foi uma surpresa para mim, porque Deus já tinha me avisado qual seria o resultado. E na hora, eu decidi, eu vou ter calma, porque se Deus permitiu isso na minha vida, Ele vai permitir o escape também. Então, em momento algum, eu duvidei que eu iria ser curada de alguma maneira. Eu me assustei assim, no sentido de, eu sabia que o tratamento para a cura ia ser um caminho muito difícil, um caminho muito espinhoso. Todo mundo sabe que uma quimioterapia não é um tratamento muito agradável. Eu tinha medo da quimio, mas eu não tinha medo de não sarar, eu sabia que eu ia ficar curada. E eu decidi não murmurar, eu decidi não questionar, eu decidi não falar mal de Deus, eu decidi fechar minha boca, porque a palavra diz que as nossas palavras têm poder, né? E não pode sair da mesma fonte água doce e água salgada. Então, eu falei, não, eu me recuso, eu não sei o que o diabo está querendo, mas da minha boca não vai sair maldição, não vai sair nada contra Deus, porque eu sei que Ele é bom, e Ele é bom em todo o tempo. E no mesmo dia que saiu a biópsia, meus pais estavam aqui, eles moram em João Pessoa, eles vieram para cá e nós corremos para vários médicos, para ter opinião de vários médicos, e eu tive que fazer uma decisão. Eu tinha que escolher entre operar antes de fazer a quimioterapia ou operar depois de fazer a quimioterapia. E o engraçado é que eu não queria escolher nenhuma dessas coisas. Eu simplesmente não queria estar doente, mas eu não tinha saída, eu tinha que fazer uma escolha. E nós fomos para o Hospital São José, meu médico, o doutor Marcelo, um dos melhores da América Latina. Ele falou, não, vamos fazer no seu caso, cada caso é um caso, no seu caso nós vamos fazer a quimioterapia antes. E já marcou a primeira sessão para a semana seguinte. Eu fiquei assustada, porque, gente, eu não vou nem ter tempo de me preparar psicologicamente, eu não vou poder lamber minhas feridas, já vou lá na quimio. Eu tinha que escolher fazer a quimio na terça ou na quarta, outra escolha. E eu não queria fazer a quimio nem na terça, nem na quarta, eu não queria fazer, mas eu escolhi fazer na quarta. E lá começou a minha rotina. O meu tumor, ele era grande. Para vocês terem uma ideia, ele tinha 3,5 centímetros. e meio, era mais ou menos do tamanho de um ovo de codorna. E os médicos me explicaram o seguinte, eu ia fazer uma quimio, a quimio mais pesada que tem, eles falaram que o meu cabelo ia cair, e esse tumor ia diminuindo conforme eu fosse tomando o remédio. E quando chegasse o final do tratamento, poderia ser que ele tivesse do tamanho de um grão de feijão. Aí a operação ia ser muito fácil. E aí eu poderia escolher tirar só aquele pedacinho ou tirar o seio inteiro. E como eu tenho outros casos na família, nós decidimos tirar os dois seios. Para prevenção. Não queria correr o risco. E fomos lá, né? E no dia 24 de setembro, eu comecei a primeira quimioterapia. Descobri no dia 19, dia 24 eu já estava fazendo a quimio. E eu me lembro que eu fiquei com muito medo. Eu me lembro até hoje do momento que eu entrei no quarto do hospital para fazer a quimio. Sabe quando você para na porta e você não quer entrar, mas você tem que entrar e não tinha saída. Eu entrei. E a equipe maravilhosa, enfermeiros maravilhosos, comecei a fazer a quimio. Não me senti tão ruim assim. E fui para casa. Eu passava a manhã e a tarde inteira fazendo a quimio com a minha mãe. Minha mãe me acompanhava. Eu preciso até agradecer a minha família que me apoiou muito. Meu pai e minha irmã mais nova, Cacá, liberaram minha mãe para ficar quase um ano aqui na minha casa. Ajudando a gente. Cuidando de mim. E foi uma bênção. Mãe é uma bênção, né? Filhos, valorizem suas mães porque elas largam tudo pela gente. E eu comecei depois, num tempo, a ter uns enjôos, mas eles não eram tão fortes assim, mas eles incomodavam. E eu comecei a ter que decidir outra escolha. Que remédio eu ia tomar? Ou se ia tomar remédio? Os remédios eram caros, porque são enjôos muito fortes. Não adianta você tomar um plazil, que não é nada para esse tipo de enjôo. E eu falei, poxa vida, outra escolha que eu não quero fazer, não tem nenhuma opção boa. Se eu ficar sem remédio, eu vou ficar enjoada. Se eu tomar o remédio, eu vou pagar um preço muito caro, porque o remédio custava 115 reais, ele não durava um mês, porque eu passava muito enjôo. Mas resolvi tomar o remédio. Ele melhorava bastante, mas não amenizava. Mas eu falava para o Daniel e para a minha mãe, não, esse remédio é ótimo, ele passa o enjôo, estou super bem. Estava nada, estava super enjoada. E um gosto de metal na boca que não passava. Então, a solução era ficar com um trident na boca o tempo inteiro para amenizar o sabor esquisito. Eu não sei, eles falam que é um gosto de metal, eu nunca comi metal, mas como todo mundo falava, é um gosto de metal, então eu falo, é um gosto de metal, sei lá qual que é. Enfim. E comecei a ter medo de perder o cabelo. Eu tinha um cabelão comprido, super bonito, adorava meu cabelo, não queria perder o cabelo. Comecei a orar a palavra de Daniel 3, 27, que fala dos Sadraque, Mesaque e Abidnego que entraram na fornalha e não foram queimados. Então eu orei, eu clamei, eu chorei, eu ajoelhei, eu deitei, eu levantei, eu pulei, pedi para Deus. Eu orei tanto essa passagem que diz, juntaram-se os sápatras, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos daqueles homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça. Nem os seus mantos se mudaram, nem o cheiro do fogo passara sobre eles. E aí estava lá eu querendo manipular Deus, né? Deus, está todo mundo falando que meu cabelo vai cair. Imagina só se ele não cair, vou calar a boca de muita gente, vou calar a boca dos médicos, do hospital, dos médicos da minha família, que meu pai é médico, minha irmã é médico, meu cunhado é médico. Olha o testemunho, o senhor vai ser tão edificado, eu estava preocupada. É engraçado que eu já conheci várias pessoas que fizeram quimio e perderam cabelo, eu sempre falava, o cabelo é de menos, o importante é você ser curada, e todo mundo fala isso, né? Mas quando chegou a minha vez de perder o cabelo, eu percebi que não, que o cabelo não é o de menos. E eu falei, eu nunca mais vou falar isso para ninguém que o cabelo é o de menos, porque ficar careca é cruel. A gente perde a nossa identidade, a gente começa a chamar atenção no meio da multidão. Eu não sei os homens, eles se sentem muito chamativos, mas uma mulher careca no meio das pessoas grita. Então, todo mundo já olha para você, já sabe o que você está passando, já faz cara de pena, já faz cara de coitada, ela vai morrer. Você perde a sua vaidade, você perde a sua beleza, você perde a sua feminilidade. Então, eu não queria perder, mas o cabelo começou a cair e foi caindo e eu controlava pelo ralo do chuveiro se estava caindo muito ou não o cabelo e começou a cair absurdamente. Eu falei, não vai ter jeito. Caramba, poxa vida, Deus, eu orei a palavra, mas não vai ter jeito. E agora? Então, eu tinha uma escolha para fazer, outra. Ou eu deixava o cabelo definhar, ou eu raspava, ou eu disfarçava com um lenço. Só que eu não queria nenhuma dessas escolhas. Eu só não queria que meu cabelo caísse. Mas não tinha saída, eu tinha que escolher. Nesse momento eu percebi que o nosso problema tem o tamanho que a gente dá para ele. E eu resolvi não dar muita atenção para esse problema. Eu falei, quer saber? Eu vou raspar agora, enquanto eu ainda tenho cabelo, que vai dar tempo de eu doar o meu cabelo para uma ONG. Eu até doei para o Bessas, eles não estão aqui, mas eles estavam doando para uma ONG que faz perucas para crianças com câncer. Eu vou glorificar a Deus com o meu cabelo. E a partir de então eu comecei a mudar minhas atitudes. Eu comecei a não prestar muita atenção no problema. Doei meus cabelos e, para a glória e honra do Senhor, ganhei uma peruca linda, uma peruca super legal, que ela era colada na cabeça com fita adesiva, porque eu não queria que o Rafa me visse careca. Eu falava, Deus, eu tenho um filho de oito anos, ele vai me ver careca, ele vai assustar, vai traumatizar, não quero que ele passe por isso. E, na verdade, era para mim também, eu não queria me ver careca. E usei a peruca, era super legal, eu pude até tomar banho e lavar a peruca no banho, no chuveiro, eu ia dormir de peruca, acordava de peruca. Às vezes ela começava a soltar, a Cláudia Mucay, dentista, me ensinou, vai na farmácia, compra a corega e coloca a corega. Então, colocava a corega na cabeça e ia. Tinha que fazer a manutenção de 20 em 20 dias, eu ia, fazia e fui. E começou a chegar o verão, e o verão estava absurdamente quente, o verão de 2014. Nossa, que verão horrível. E aquela peruca comprida, aquilo segurando o meu couro cabeludo, coçava, suava, era um calor infernal, e as químios dão calores horríveis. As mulheres entram na menopausa durante a químio, e é aquele calorão horroroso, seguido de um frio. Mas tudo bem, o Daniel comprou um negócio de ventilar a casa, que se põe água dentro, sai um vento geladinho, foi a solução. Bom, a alimentação mudou, tive que mudar toda a alimentação, tive que tomar suco detox todo dia, suco de couve. Eu não era muito chegada em vegetais, hoje eu já aprendi a comer, mas eu tinha que tomar suco de couve, que eu odeio, odiava, suco de gengibre. Meu médico ainda pediu para colocar brócolis, que eu odiava. E aí eu tinha uma escolha para fazer. Ou minha mãe punha muito gengibre, ou ela punha pouco gengibre, ou ela punha muito brócolis ou pouco brócolis. Mas caramba, Deus só está me dando opções horríveis, escolhas horríveis. Eu não quero nem esse suco. Põe, mãe, o que você quiser nesse suco, vai, e eu tomo. E eu tomo até hoje o raio do suco, continuo odiando, mas eu sei que faz bem para mim, então eu tomo. A vida mudou muito. E aí, não sei quem descobriu que graviola era muito bom, e é uma fruta muito boa. E eu falei, eu odeio graviola, mas que raios que eu vou ter que comer graviola agora. E aí o pastor Agostinho uma vez deixou um presente em casa. Tenho um presente para você, Mariana. O Daniel foi buscar. Era uma caixa do Seasa com cinco graviolas gigantescas. Deu, ai, Jesus amado. Bom, lá íamos nós descascar a graviola, tirar todos os caroços, fazer o suco, e eu tomava suco de graviola. Hoje aprendi a gostar também. Até que minhas veias começaram a ficar muito fininhas, muito fininhas. Elas não conseguiam mais pegar minhas veias. Eu comecei a tomar o remédio pela veia da mão, depois pela veia da outra mão. Aí estourava, tinha que ir pela veia. Eu sei que eu estava com os braços todos roxos, doloridos, as veias doloridas. E o médico pediu para eu colocar um catéter. Quer dizer, eu tinha outra escolha para fazer. Ou eu tomava o remédio nas veias machucadas, ou pelo catéter. Mas eu nem queria tomar o remédio. Vamos pôr o catéter. Pus o catéter. Eu fui colocar o catéter morrendo de medo, porque eu já estava com trauma de agulha. Se eu visse a agulha, já me dava um pânico, que eu não aguentava mais ser furada. Mas foi uma bênção colocar o catéter, graças a Deus. E o mais importante é que, sabe quando Deus está do seu lado, a todo momento, você sente a presença de Deus? Porque foram levantando pessoas para pagar as consultas dos médicos, que eram muito caras. Levantaram pessoas para pagar a colocação desse catéter, que foi muito caro. Então eu via Deus suprindo na nossa vida. E quando acabavam as graviolas, vinha a Adélia com mais graviola, que ela trazia do sítio, do tio dela. E eu, Jesus, não vai acabar essa graviola nunca. E não acabava. Elas brotavam, se multiplicavam e lá ia a graviola. Chegou um momento que eu percebi que eu estava tão cansada de ter que escolher entre opções que eu não queria nenhuma delas. E eu, nossa Deus, isso está muito pesado. E você vai ficando cansado, porque a sua imunidade vai caindo, eu não podia vir na igreja, porque eu podia ficar doente. Qualquer pessoa que estivesse um pouquinho doente já poderia ficar. Então eu fiquei em casa o tempo inteiro. Assisti aos cultos pela internet. Mas o mais gostoso é que eu sentia vocês tão presentes na minha vida. Porque o Daniel sempre falava, o pessoal está orando. E eu recebia presentinhos. A perpétua me fez engordar uns 5 quilos durante essa quimioterapia, porque ela mandava brigadeiro, mandava pudim, mandava bolo. Eu recebia flores, eu recebia cartinha, eu recebia mensagens pelo telefone, WhatsApp, Facebook. E isso foi tão bom, vocês foram tão carinhosos, tão presentes, que eu sentia o amor de Deus. E eu pensava, mas que loucura, eu estou vivendo esse momento, está acontecendo isso tudo comigo, e eu estou sentindo o amor de Deus. Isso é loucura para qualquer um que não entende as coisas de Deus, de igreja, e assim, falar, meu Deus, essa mulher é louca, está se sentindo amada por Deus nesse momento. Eu tive que escutar amigas falando, ué, mas não é você que sempre posta coisas de Deus na internet, que fala que Deus é bom, que é casada com um pastor? Como é que você está com câncer? Cadê o seu Deus? E eu falava, olha lá, Deus, olha o que estão falando. Estão falando de você, não estão falando de mim. Temos que dar um jeito nisso. Bom, chegou o dia de fazer a terceira quimioterapia. Foi no dia 22 do 10 de novembro. Eu comecei a quimio no dia 24 de setembro, 22 de novembro, quase um mês depois, fui fazer a terceira. E o médico sempre me examinava antes de fazer as quimios. E ele foi me examinar e falou, Mariana, cadê o seu tumor? E eu falei, está aí. Ele, não, não está aí. Eu não estou sentindo mais nada. E o tumor tinha sumido. Antes da terceira quimioterapia. Eles falaram que na última ele ia estar do tamanho de um feijão. Depois da segunda quimioterapia, ele sumiu. E ele falou para mim e para o Daniel, o Daniel estava nessa consulta esse dia, ele falou, isso não é comum. Isso não é comum. Isso não é comum. E eu fiquei super feliz, mas ao mesmo tempo também não fiquei surpresa, porque eu sabia, tinha tanta confiança que Deus ia dar um jeito, que Deus ia me curar, que eu falei, Deus, eu estou super feliz, muito obrigada. Mas eu sabia que ia acontecer. E eu aprendi a olhar para Jesus. Sabe quando os discípulos estavam no barquinho, que tinha tempestade, e eles começaram a ficar desesperados, e eles viram a figura de um fantasma andando em direção deles, e eles falaram, não, espera aí, não é fantasma, é Jesus, conforme ele ia chegando perto. E Pedro falou, bom, se é você mesmo, Jesus, que está andando sobre as águas, me faz andar junto com você. E Jesus falou, vem. E Pedro foi. E quando Pedro viu que estava andando sobre as águas, ele começou a ficar com medo, porque era uma coisa tão esquisita, e ele olhou para o vento, olhou para as ondas, olhou para a tempestade, e afundou. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Então eu peguei essa passagem para mim, eu falava, eu não posso olhar para o vento, eu não posso olhar para a tempestade, para as ondas, para nada, eu preciso ter o meu foco em Jesus. Mas ninguém é de ferro. Às vezes eu tirava os olhos de Jesus, e olhava para o lado, e me trancava no banheiro, e chorava, 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 porque eu não queria que o Rafa, o Dani, minha mãe, me vissem assim, eu queria que eles me vissem fortes, confiantes, porque quando uma pessoa tem câncer, a família inteira tem o câncer, é muito engraçado, todo mundo vive aquele momento. Ninguém pode sofrer a dor da doença por você, eles podem te apoiar, mas eles estão lá vivendo tudo aquilo. Não queria que eles me vissem triste. Então eu estava enjoada, com gosto de metal na boca, comendo coisa que eu não queria, careca, com uma peruca incomodando, mas glória a Deus, em tudo dá graças. E eu ia. Aí minhas unhas começaram a cair, elas começavam a se soltar da carne, as unhas dos pés e das mãos. Graças a Deus, eu não tiro cutícula, então as das mãos não caíram totalmente, porque eu tenho cutícula. Porque se eu tirasse, elas teriam caído. E era horrível, porque além de doer, eu não podia fazer nada, porque se batesse a unha em algum lugar, era uma dor terrível. Então se eu queria tomar um iogurte, Dani, abre a tampa do iogurte para mim, porque eu não conseguia. O bom é que eu não podia lavar louça, então fiquei meses sem lavar louça, sem lavar roupa, sem recolher o jornal da cachorrinha, do Rafa, da Rafaela. Isso foi muito bom. Deu, ai, como Deus é bom. Olha como sempre tem uma coisa boa no lado da desgraça. A gente tem que... Eu comecei a dar uma dipoliana, comecei a ver as coisas boas. Eu estava tão paparicada pela igreja, pela família, por todo mundo, que eu, puxa, coisa boa isso. Bom, as unhas estavam caindo, o que eu fazia? Eu pegava um esparadrapo, enrolava em todas as unhas, da mão, do pé, não podia usar sapato, não tem problema, eu vou de chinelo, e ia, saía na rua de chinelo, ia para o hospital de chinelo, e tudo bem. Comecei a ter uma alergia na pele, nas juntas, e... como se fosse uma assadura, então eu não podia pôr sapato de jeito nenhum, porque os calcanhares não podiam encostar nada no calcanhar, nos dedos, e eu via que ela estava começando no cotovelo, no joelho, mas era mais fraco, então, pelo menos roupa ainda dava para usar. E até que chegou um momento que eu fiquei tão fraca que o médico falou, bom, hoje, para você tomar quimioterapia, você vai ter que tomar duas bolsas de sangue, aí eu fiquei super com medo, porque eu nunca tinha tomado bolsa de sangue na minha vida, mas tinha que tomar, senão eu não ia poder fazer a químio. Fui lá, e tomei, antes da químio, duas bolsas de sangue, morrendo de medo. Eu falei, bom, Jesus, eu profetizo que esse é o seu sangue entrando no meu corpo, não o sangue de uma pessoa estranha que eu não conheço, mas é o seu sangue. Olha, eu vou falar uma coisa, foi tão bom tomar sangue que eu chegava para o meu médico e falava, quero tomar sangue de novo, porque vocês, aquela cor cinza que a químio deixa, a gente saía, eu comecei a ficar corada, eu me sentia que podia correr uma maratona, antes eu não podia ir do sofá para a cozinha que eu cansava e cansava muito. Então, eu achei ótimo tomar sangue, eu tomei sangue por duas vezes e foi muito bom. Pena que o efeito passava muito rápido, porque o remédio da químio matava tudo de novo. No dia do Natal, dia 24 de dezembro, eu passei a manhã e a tarde inteira no hospital com meu pai fazendo quimioterapia, enquanto todo mundo estava arrumando a casa, a ceia, eu estava lá tomando químio. Mas a gente não se abateu, até falei, pai, família Adams, que se preze, toma quimioterapia quimioterapia no dia do Natal. Dele é isso mesmo, vamos lá para a nossa ceia, vamos tomar quimioterapia no Natal e nós fomos. No dia 4 de fevereiro, eu fiz a minha última quimio. Tchucão, você põe aquela foto, por favor? Engraçado que amanhã vai fazer um ano que eu estou sem quimioterapia. eu queria mostrar para vocês como eu estava. Essa era eu, há um ano atrás. E essa foto ainda está enganando um pouco, porque eu estava sem cílios, sem sobrancelha, então eu pintava. Tudo isso é fake. Esses cílios são fakes, a sobrancelha é fake. E era assim que eu estava. Era assim que eu me via toda hora que eu ia cuidar da peruca. Eu me sentia horrível. Então não dá para a gente falar para uma pessoa que está fazendo quimio que o cabelo é o de menos. Não é o de menos. Essa foto eu tentei sorrir, porque eu gosto de ir sorrindo em foto, mas eu não conseguia mais. As quimios estavam chegando ao fim e eu estava com o corpo tão cansado, tão enfraquecido, que eu achei que eu estava morrendo. Eu sentia a morte chegar perto de mim. E eu até falei para o Daniel e para a minha mãe, eu estou indo para a quimio hoje porque é a última. Porque se faltasse mais uma, eu sei que meu corpo não ia aguentar. Porque eu cheguei em um estado que eu não aguentava mais. E fui para a última quimioterapia. Ai, tio cão, tira, senão todo mundo vai ter pesadelo. Bom, aí aquela alergia que eu comecei a ter começou a piorar e eu não podia, meus cotovelos tinham bolhas, eu não podia mais me cobrir com lençol, ainda bem que estava calor, porque não podia pôr roupa que cobrisse o joelho. Foram momentos muito difíceis. E no dia 13 de março, uma pessoa muito querida minha, muito querida da igreja, morreu. A Cacildinha. A Cacildinha morreu de um câncer. Ela começou com um câncer de mama. E depois tiveram outras complicações. E foi muito difícil para mim, porque a gente estava muito junto. Ela me dava muitos conselhos, porque ela já tinha feito a mesma químio que eu. Então, me abalou muito a morte dela. Passou uma semana depois, no dia 17 de março, morreu uma amiga minha, discípula minha da igreja, a Angélica. Ela morreu do mesmo tipo de câncer que eu. E eu falava, Deus, por que tudo isso? Sabe quando você começa a ver a morte chegando perto de você? Eu já estava fraca. Aí a Cacildinha se foi de uma doença como a minha. A Angélica se foi de uma doença como a minha. Poxa vida. Eu comecei a achar que eu ia morrer. Eu não comentava com o Daniel, com a minha mãe, com o Rafa, para não assustar, mas eu comecei a achar que eu fosse morrer mesmo. Mas o engraçado é que nesses dias eu comecei a confiar tanto em Deus. Eu comecei a sentir tanto o amor de Deus que, por incrível que pareça, eu não tinha medo de morrer mais. Eu perdi o medo de morrer. Eu falava, nossa, Deus, que incrível, uma pessoa não tem medo de morrer. Porque eu sabia que, se essa fosse a vontade de Deus, ia ser o melhor para mim e para a minha família. eu sabia que Deus não ia deixar meu filho na mão. Porque eu amo meu filho até a minha última gota de sangue. Mas eu sei que Deus ama ele muito mais do que eu amo. Então, ele ia dar um jeito para o meu filho, para o meu marido. Eles não iam ficar desamparados. E eu falei, tá bom, Deus, não é a minha vontade, mas se for a sua, ok. Então, sabe esse nível de confiança que é inexplicável. Eu realmente vi que a vontade de Deus é o melhor lugar para a gente estar. Não importa se é no deserto, não importa se é num oásis. Eu não sei aonde você está agora, que lugar você está. Se você está no deserto, está no oásis. Mas saiba que se a presença de Deus está com você, se você está aqui essa noite, provavelmente ela está, é o melhor lugar para você ficar. e você não está sozinho. E Deus vai te dar um escape. Talvez o seu problema seja muito diferente do meu, mas o que eu falei no começo, é o mesmo Deus. O mesmo Deus que fez eu passar por essa químio. E hoje eu e o Dani a gente olha para trás e fala, como a gente conseguiu passar por tudo isso sem reclamar, sem murmurar. As pessoas chegavam em casa para me visitar esperando que ia estar um cemitério, minha casa. Não, minha casa estava sempre feliz. A gente estava sempre cantando, orando. louvando. Eu orava para as pessoas por telefone, as pessoas me ligavam por problemas. Então, ai, meu cachorro está doente. Ai, caramba, tá bom, vamos orar pelo seu cachorro. Ai, meu marido quer sair de casa. Vamos orar pelo seu marido. Continuava fazendo a obra de Deus do jeito que eu podia, até pelo WhatsApp, continuava, mas eu fazia. então nós não paramos nossa vida, nós continuamos e fomos em frente. Muita gente achou que o Daniel fosse dar um tempo nos cultos de quarta-feira e ele falou, não, agora que eu vou, eu vou viver o que eu prego, eu vou mostrar para eles que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. no dia 19 do 3, minha amiga morreu no dia 17 do 3, no dia 19 do 3 eu fui operada. E como eu falei para vocês, eu tinha que fazer uma escolha, né, ou eu tirava um seio, ou tirava outro, ou tirava os dois, ou tirava só um pedacinho e eu falava, caramba, outra escolha que eu não queria fazer, eu não queria nem tirar o seio, mas vamos acabar logo com isso, vamos tirar os dois. e tirei os dois e graças a Deus hoje em dia o plástico entra junto na cirurgia com a prótese de silicone para a gente não ficar sem nada. Em abril de 2015 eu comecei a radioterapia e em junho de 2015 eu terminei a radioterapia. Foram um total de 10 meses de tratamento. E hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui e, Tchucu, você põe o versículo de Jó de novo, o número 9, por favor. E eu lembrei da palavra que eu recebi da missionária, Jó 14, 7 a 9. E o 9 diz, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. E eu falei, agora eu vou começar a brotar de novo. Agora acabou o tratamento, acabou o meu deserto, eu creio que eu vou começar a brotar de novo como uma planta nova. E eu pensei, eu combati o bom combate. Eu consegui. Não consegui sozinha. Eu precisei muito das orações de vocês. Eu vou ser eternamente grata pelas orações, pela presença de vocês na minha vida. Não me senti sozinha nem desamparada por vocês em nenhum momento. Eu consegui, junto com o meu esposo, consegui, junto com os meus pais, junto com o meu filho, junto com minhas irmãs, todos me dando apoio. Isso foi muito importante para mim. E eu contei tudo isso para vocês. Omiti alguns detalhes para não ficar muito longo, muito chato, mas porque eu queria que vocês soubessem que não importa o problema que você está vivendo, se é na área da saúde, se é na área financeira, se é na área conjugal. E na área conjugal, a Beth Kiss tem muitas experiências de casamentos restaurados. Eu não sei se você está com algum problema com o seu filho, se você tem problema de vícios na sua família, não sei qual o seu deserto, mas esse Deus que me livrou de tudo isso, que passou esse deserto comigo todos os dias, é o mesmo Deus que está do seu lado todos os dias, passando esse deserto com você todos os dias. nós fizemos questão de contar para vocês tudo desde o começo. Muitas vezes as pessoas escondem os problemas com vergonha, com o que vão pensar de mim, vão falar que eu estou em pecado, a gente não quis nem saber o que os outros iam pensar, porque a gente não tem que ter medo do julgamento das pessoas, a gente tem que ter medo do julgamento de Deus, e a gente precisava compartilhar isso, a gente precisava que vocês ajudassem a gente, então ninguém vence uma batalha sozinho, nem mesmo os pastores. E eu vi também como é importante a gente cuidar da boca e da mente, sabe? Às vezes a gente passa um problema e a gente acha que ele é grande, e a gente começa a profetizar coisas horríveis que a gente não vai conseguir, que a vida é uma droga, porque Deus fez isso, porque aquilo, porque eu. Fecha a boca, abre a boca para louvar a Deus, não murmura, sabe? Não dá muito ibope para o seu problema, eu vou repetir o que eu falei no começo, eu descobri que os nossos problemas tem o tamanho que a gente dá para eles, então se você começa a prestar muita atenção nele, começa a ver ele grande, ele vai crescendo, vai crescendo, e talvez ele fique maior do que o que ele realmente é, mas se você tira os olhos da tempestade, das ondas, se você foca os seus olhos em Jesus, você começa a perceber que Jesus é muito maior do que o seu problema, seja lá qual ele for, esse foi o meu, tem pessoas que tem problemas muito piores, mas para Deus não é nada, Deus pode todas as coisas, e eu nunca fui tão mimada, nunca me senti tão amada por Deus, e hoje eu conheço Deus face a face, eu conhecia ele de ouvir falar, eu conhecia ele das minhas leituras bíblicas, dos cultos que eu via, mas hoje eu conheço ele face a face, e eu tinha esse momento todo que eu passei, eu tinha uma escolha a fazer, eu tinha várias escolhas a fazer, mas a melhor escolha, a mais importante que eu fiz, foi lutar, a gente não pode se entregar quando um fantasma aparece na nossa casa, na nossa vida, a nossa escolha sempre tem que ser lutar, e Jesus vai à frente na batalha, ele não é aquele guerreiro que vai atrás, o rei que vai atrás e manda o seu exército na frente, não, ele vai na frente batalhando por você, abrindo os caminhos, te dando calma, te dando paz, então seja lá o que você esteja vivendo agora, eu profetizo, que você vai sair vitorioso dessa, eu saí, minha família saiu, milagres aconteceram, glória a Deus, e enxergar a Deus nas pequenas coisas, eu conheci anjos durante esses processos, e eu falava, o meu enfermeiro era um deles, eu até falei, olha, eu acho que você é um anjo disfarçado de Deus, nem você sabe que é, porque é um segredo, Deus acha que tem segredo, Ele coloca pessoas como anjos aqui, eu encontrei vários, graças a Deus, e você vai encontrar também, sabe, essa pessoa que te apoia, essa pessoa que cuida de você, essa pessoa que te encoraja, peça a Deus para enviarem os seus anjos para vocês, para ajudar nessa caminhada, e eu sei que vocês vão sair vitoriosos dessa, porque assim como Deus me ama tanto, Ele ama vocês também, no mesmo grau, amém? o problema de vocês, tem o tamanho que vocês dão a Ele, então cuidado, não dá muito ibope para o problema, dá ibope para Deus, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu coloco agora, esses meus irmãozinhos, no Seu altar, eu não sei o que eles estão passando, eu não sei onde está doendo, o que está preocupando, onde está pesando, mas o Senhor sabe, o Senhor sabe de todas as coisas, eu te peço em nome de Jesus, sai por essa cidade, e visita a casa de cada um deles, visita Senhor, o corpo de cada um deles, vem com a Tua unção, com Teus anjos, com Teu Espírito Santo, abençoar cada um deles Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo saúde, eu profetizo cura, eu profetizo força, garra e fé, uma fé inabalável, eu profetizo o amor de Deus, que lança fora todo medo, porque muitas vezes a gente fica com medo, na tempestade sim, eu fiquei, mas eu sentia o Senhor do meu lado, me fortalecendo, que eles possam sentir o Senhor do lado deles, fortalecendo eles a cada dia, Senhor, fecha o ouvido deles para a voz do diabo, que muitas vezes vem com tantas palavras de morte, de derrota, e não é isso que o Senhor tem para eles, Pai, em nome de Jesus, que eles possam ouvir as Suas palavras, a voz do Espírito Santo, aguça o ouvido deles, porque o Espírito Santo é suave, Senhor, coloca nos olhos dele, o foco em Jesus, Pai, que eles não olhem para o vento, não olhem para a tempestade, não olhem para as circunstâncias, mas que eles olhem sempre para o Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo alegria, eu profetizo saúde, prosperidade, paz, entra nessas casas com a Sua paz, com a Sua presença, que saia toda a guerra de dentro das casas, toda a opressão, toda a tristeza, toda a briga, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que restaura todas as coisas, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que fez o universo, o céu, a terra, a lua, as estrelas, o Senhor é o Deus que fez cada um deles, e esse Deus grande, maravilhoso, abundante em nos abençoar, é quem está pelejando, essa peleja por cada um de nós, Senhor, e eu quero te agradecer pela nossa vitória, porque eu sei que lá na frente, nós vamos sair diferentes dessa, Senhor, porque eu sei que o Senhor converte toda maldição em bênção, e porque eu sei que todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, ainda que agora a gente não esteja entendendo, Senhor, como isso vai cooperar para o meu bem? Vai, porque está na palavra, e Deus é fiel, para cumprir tudo aquilo que ele escreveu na palavra dele, em nome de Jesus, eu profetizo vitória, para essa igreja querida, linda, maravilhosa, que eu amo tanto, em nome de Jesus, amém.